Atenção passageiros, notícias de aeroporto E olha quem tava tudo pimpão no aeroporto essa semana e não sobrou de vítima das circunstâncias Nosso querido jurado do The Voice, Lulu Santos Será que ele tava indo pra Califórnia viver a vida sobre as ondas? Hum? Não sabemos, mas sabemos que um certo alguém cruzou o seu caminho Um paparazzi, quando ele estava saindo do banheiro E ele mostrou, adivinha o que? Seu dedo médio Calado, como quem ouve uma sinfonia, mandou tomar no c... Mas o que é isso? Ele tá louco? Se é loucura, então melhor não ter razão Eu sei, eu sei, que esse caso tá meio mal contado Mas foi isso mesmo que ele fez E olha que ele não deseja mal a quase ninguém A qualquer momento voltaremos com mais uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Aproveita e assina aí o canal, ok, ok? Passa o mouse aí, assina aí, cara Isso, isso Depois confere esses outros videozinhos aqui do lado Confere os videozinhos que a gente já fez Confere o que já foi Confere o que passou Confere o que você perdeu E aí E aí E aí Obrigado.